Por diversas vezes, a astronomia consegue enormes saltos em suas descobertas. Geralmente, estes saltos podem ser resumidos em uma imagem. Como a primeira imagem da Terra à vista da Lua. O primeiro pôr do Sol em Marte. E até a primeira vez que olhamos um buraco negro. Tem também aquela famosa imagem da Voyage, lembra? Aquela que ele olhava nosso planeta. Essa comoveu até o Carl Sagan. Observamos objetos colossais. Distâncias gigantescas. E temperaturas descomunais. Cada vez que colecionamos uma destas imagens. Temos uma nova lição de humildade. E talvez, só talvez, na próxima entenderemos que somos apenas um pálido ponto azul no meio de tantos outros pontinhos. E qual será a próxima grande imagem da astronomia? Imagem que virará fundo de tela de celular. Que comemorará poetas. Que chocará povos. Que será negada por outros. Que nos relembrará novamente o quanto somos pequenos. Ah, eu mal posso esperar. Ah, eu mal posso esperar. Para saber esta e outras informações, acesse nossas mídias.